O nosso fim de semana vai começar, a gente vai ouvir o Lucas cantando pra gente de novo, trabalho novo, álbum novo, DVD, A Origem. Gravado em Goiânia, ao vivo. Goiânia, ao vivo. Tem alguém de Goiânia aí? Hoje você começou a cantar, né? Goiânia, você começou cantando. Comecei em Goiânia, então esse DVD, A Origem, foi realmente uma forma de expressar gratidão ao Estado de Goiás, Estado de Goiânia, que recebeu eu mineiro, né, de patrocínio. Foi tão bem recebido lá em Goiânia. E esse DVD é realmente uma demonstração de gratidão a vocês de Goiânia e Goiás. Então vamos de posto 24 horas pra encerrar o encontro de hoje. Vambora, música nova com essa fadão. Música nova, muito obrigada. Boa tarde pra todo mundo, pessoal. Aô! Joga a mãozinha nesse canto, ó. O tiragosto esfriou, a cerveja esquentou, o cigarro queimou a ponta do meu dedo. Essa festa acabou, meus amigos vazou, e a dona do bar tá deixando mais cedo. E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer momento não é só que eu te chora. Sem ela na minha casa eu não sinto bem. Eu sem amor e sem bebida sou um ser ninguém. E o posto 24 horas é o point dos largados. Olhem o virado bebendo puré e o povo abastecendo e indo pro trabalho. E o posto 24 horas é o point dos largados. Olhem o virado bebendo puré e o povo abastecendo. Música nova, posto 24 horas. E o posto 24 horas é o point dos largados. Olhem o virado bebendo puré e o povo abastecendo e indo pro trabalho. Hoje o encontro faz barulho, aê! Tamo no encontro, aê! Tamo no encontro, aê!